Bom pessoal, hoje nós vamos gravar, na verdade nós vamos fazer uma aula, pode chamar de aula, pode, fazer uma aula sobre o layout, a montagem da sua tela, da sua plataforma, nós vamos mostrar um exemplo a partir da que a gente usa, mas aí você pode utilizar a mesma lógica para montar dentro da sua plataforma, e para a gente começar, a gente vai começar, para não ficar um negócio genérico, o que vamos fazer? Vou falar com o Leonardo, que ele estava querendo fazer essa montagem com algumas perguntas, com algumas dúvidas com relação a ela, e aí a gente ao invés de fazer, pensar, ah, dá um exemplo de alguma coisa, a gente parte por ele. E aí se a gente tiver, até aí se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa com relação a montagem também para outros perfis, porque o que acontece? O correto, seria o mais adequado, seria você montar de acordo com o que você atua, então olha, eu opero, faço day trade, eu faço swing trade, faço day trade, swing trade em X, X ativos, tento manter a carteira de swing trade com tantos ativos, no day trade atuo praticamente o tempo todo, sei lá, o mais comum, índice, dólar, então aí vai depender do jeito, do que você usa para poder fazer sua análise na hora de atuar e também do que você atua também, o que você opera aí no mercado. Então vamos lá, a gente vai montar então o layout, vou deixar, vou fazer o seguinte, para poder não ficar com mais um dividido aqui, eu vou desligar o meu negócio aqui, vou montar, daí para não atrapalhar, porque eu acho que quando eu falo ele sobressai aos outros, então daí se em algum momento eu for dar algum pitaco e falar algum bobinho, aí eu entro. Beleza? Fechou. E aí, eu compartilho a minha tela, como é que você acha que dá para fazer aqui, Thiago? Ué, da maneira que você quiser, cara, se você sentir à vontade aí, porque eu posso ver aí o que você está fazendo e eu acho que é pertinente até depois eu mostrar a minha, né, para você poder ver aí o que eu uso, tanto para day trade quanto para swing trade, né, para a gente poder discutir aí, trocar essa figurinha aí em relação a o que é importante, né, para a gente poder ter na tela, para focar na análise e na tomada de decisão, né, que é o primordial, né? Então, cara, se você quiser compartilhar aí, você fica à vontade para me ver o que você está usando e eu te dou a minha opinião, você precisa fazer aí também. Deixa eu dar uma pitaca aqui rapidinho, que a gente já fez aqui de outro jeito já, o melhor aqui eu acho que seria o Thiago compartilhar dele e ele vai mexendo, porque às vezes você pode dar uma rateada com relação a tentar achar a ferramenta, onde é que está isso, onde é que está aquilo, como é configura, e aí ele fazendo consegue ser mais prático. Beleza. Seguinte, aqui eu uso dois monitor 4K, tá? É para se alguém perguntar, e um é da LG, outro é da Samsung, porque a diferença entre eles é que o da LG, ele vem com som, caixinha de som, e o da Samsung não vem, tá? Então, acaba, lógico, o da Samsung acaba sendo um pouco mais barato aí, né? Então, eu uso dois monitor 4K, justamente para me ter numa tela só índice e dólar, vou explicar cada um dos gráficos que estão abertos aí, e depois eu vou compartilhar a tela do lado, que é uma tela mais complementar para quando eu estou aqui mais focado no day trade, e é isso, em trade, eu fico de olho ali no que está acontecendo no mercado, em relação às operações tão abertas, ou buscar aí oportunidade quando o mercado está mais lento, né? Então, se a gente parar para poder entender aí o que tem nessa tela, lógico que numa tela Full HD não vai dar para poder caber isso tudo, né? Então, aí, antigamente eu usava até dois monitores ultra-wide, né? Aí ficava dólar numa tela e índice na outra, para poder fazer as operações, ok? E aí, vamos rabiscar um pouquinho aqui para a gente poder entender, tá? Na parte de baixo, já que eu marcar aqui de azul, é tudo índice. Em cima, já que eu marcar aí de vermelho, é tudo dólar, ok? E o que nenhuma tem na outra aí, para eu poder realizar as operações. E o que é fundamental aí, na hora que a gente vai montar um layout, o que a gente precisa ter na tela, de fato, né? Para a gente poder não ter tanta distração, conseguir fazer uma leitura coerente do mercado, sem ficar rateando na tomada de decisão, né? E buscar ser o mais objetivo possível, né? Para a gente poder usufruir daquele movimento, né? Naquele momento. Então, o que eu tenho aqui? Eu vou ter um gráfico que vai estar no contrato vigente, que é os dois do meio aqui, tanto do índice quanto do dólar. Então, se eu for operar no mini, ou se eu for operar no cheio, né? O único gráfico que fica no código vigente é esse que eu marquei aí de rosa. Vou até marcar de outra cor aí para ficar de roxo, para ficar um pouco melhor, mais destacado. Então, minhas ordens e minhas operações vão sair apenas por esses dois gráficos, tá? Então, todo o resto vai estar no foot, né? Principalmente por conta... Você tem aí mudança de contrato, e aí acaba que todos os indicadores, né? O que a gente tem aqui de ferramenta de leitura de fluxo e tudo mais, né? Ela não vai funcionar até ter uma base de dados suficiente para poder fazer aquela leitura e começar a formar os indicadores. Então, a gente coloca no foot, porque aí você não precisa ficar arrumando. E até mesmo, por eventuais marcações de suporte à existência, né? Que porventura alguém fizer, né? Fica no foot, porque aí, nas mudanças de contrato, você não precisa ficar copiando de um e jogando para o outro, para poder ficar ruim. E aí, todo o restante da minha tela vai estar tanto no índice cheio, quanto no dólar cheio. E tem um motivo bastante importante em relação a isso, né? Porque todas as negociações mais importantes do mercado saem nos contratos cheios. Os mini-contratos foram criados exclusivamente, a princípio, para o pequeno investidor ter acesso ao mercado futuro. Igual tem o mercado fracionário nas ações, né? Os mini-contratos é como se fosse o mercado fracionário do lote padrão aí, ok? Então, o volume financeiro real, ele está nos contratos cheios, que é onde eu quero visualizar ali a força do mercado, a direção do mercado, principalmente menos ruído no mercado, né? Por exemplo, se a gente pegar aí uma diferença gritante que dá, no mini-índice, por exemplo, por minuto, se a gente colocar uma média, se eu não me engano, está na casa dos 8 mil negócios por minuto, que sai no mini-índice. No cheio, sai 80 negócios em média por minuto. Então, é uma diferença, assim, gigantesca, e lógico, onde tiver mais negociação vai trazer mais ruído, né? Então, enquanto o índice cheio está ali decidindo para aquele lado que vai, o mini está ali sacudindo, sacudindo, só que ele não pode ir para lado nenhum enquanto o cheio não andar. Então, eu quero ver a essência do mercado, para onde, de fato, está tendo o volume financeiro e também as negociações mais fiéis ao que está ocorrendo, ok? Então, minha tela principal aí, onde é que eu vou colocar, enviar as ordens, elas vão estar ou no mini-índice, ou no índice cheio, ou no mini-dólar, no dólar cheio, vai depender ali do momento que eu for realizar a operação, como é que está o mercado, se está mais sujo ou não, e todo o restante, onde é que vai ser a parte de leitura, de análise, né? Para poder, no final, tomar uma decisão, vai estar no cheio. E aí, o que eu tenho aqui em relação a, para mim poder realizar uma montagem, que eu acho, se eu for marcar aqui, o que é crucial para quem tem uma tela Full HD, que não cabe tanta informação, não cabe tanta ferramenta, assim, para você visualizar, no seu monitor, em um monitor apenas, por exemplo, nem na tela Full HD, essa parte azul toda aqui de baixo, ou a parte vermelha toda de baixo, vai caber direito, vai ficar tudo muito achatado, né? O que é primordial? O primordial vai ser meu gráfico de um minuto do índice cheio, porque eu vou fazer muitas entradas com stop menor, numa frequência menor, buscando ali alongar um trade, então, eu vou ficar de olho ali no gráfico de um minuto, para eu poder fazer minhas entradas. Na maioria, vamos falar assim, 90% das vezes, todas as entradas que eu fizer pelo minuto é para carregar para a tendência, então, ele vai estar aqui, então, marcar aqui com um vezinho, esse gráfico para mim, nessa janela para mim, ela é essencial, sem ela eu fico cego no mercado, em relação para poder realizar minhas entradas naquele momento, entradas com stop menor. Times e trades, crucial a gente ter, porque é a essência do mercado, onde é que está saindo, de fato, a negociação, para a gente poder ver ali a velocidade, as agressões, o tipo da composição do fluxo, se está sendo com lotes significativos, se está sendo com lotes irrelevantes, para eu poder ver a frequência dessa negociação, ok? E também meus gráficos auxiliares. E aí entra uma questão, vocês estão vendo aí que, por exemplo, eu tenho aqui o gráfico de 5 minutos, temporal, aqui é o gráfico de 5 minutos, aqui é o gráfico de 15 minutos, aqui é o gráfico de 60 minutos. Tudo vai para poder me dar uma referência para que lado eu devo realizar minhas operações naquele dia. Só que aí eu tenho em cima a frequência do mercado em relação à sua volatilidade. Então, eu tenho a equivalência do gráfico de 5 minutos pelo REN, e aí eu tenho aqui, no caso, está aí o 23R, por exemplo, aqui está o 40R, e aqui está o 70R. Então, se a gente analisar, os dois gráficos são similares. Para quem não tem uma tela 4K e quer usar os dois tipos de gráficos, daqui a pouco eu falo a funcionalidade, para que cada um serve, eles vão me dar, a grosso modo, eles vão me dar ali uma informação idêntica, mas de fórmula, de fórmula, de forma mais detalhada, eles vão me dar informações distintas. Ok? E aí você vai ter que escolher qual gráfico você vai ter que usar se não cabe tudo na sua tela. esse monitor que eu uso é de 32 polegadas. Então, é todos os dois. Eu tenho três, três monitores aqui de 32 polegadas, 4K. Então, o que seria primordial? Aí seria os gráficos de tendência, que eu preciso deles para me poder referenciar que a minha decisão vai sair deles. para quem não tem esse layout todo, vai ter que escolher entre um ou outro de acordo com o que quer ver. São dois gráficos que vão trazer informações, igual eu falei, de a grosso modo idênticas, mas de forma detalhada, cada um tem a sua utilidade. E, lógico, o meu gráfico principal. Então, tipo assim, você vai precisar ter aí na sua tela o gráfico por onde você vai enviar as suas ordens, claro, isso para quem opera, aí faz toda a diferença, por exemplo, na hora de montar um layout, isso para quem faz operações entrando pelo um minuto. Se, por ventura, algum de vocês aí não quer utilizar o gráfico de um minuto, que é muito cheio de ruído, é cheio de movimentação que muitas vezes não leva para a lado nenhum e acaba não conseguindo lidar com essa frequência tão curta, é lógico que é um gráfico e um gráfico a menos. Aí vai usar só o gráfico ali, o principal, para poder enviar as ordens, o gráfico de cinco minutos ou de quinze e os gráficos auxiliares para poder fazer a leitura da direção. Beleza. E aí, só que aqui eu tenho o meu gráfico de um minuto, ok? O meu gráfico de um minuto. E aqui eu tenho o meu gráfico, que a gente ensina aí para o pessoal do curso, que é do microescalp, ou seja, é uma frequência menor do que do um minuto. Ok? Então, aqui seria, aqui no caso, ele está no 4R. Então, eu vou buscar aí algumas operações com stop, se eu quero buscar um stop muitas vezes de 40 pontos, para me fazer um trade para carregar para a tendência, por exemplo, né? Eu vou buscar uma entrada num gráfico de 4R. É como se fosse equivalente a um gráfico de 30 segundos. Ok? Então, só vou fazer a entrada por aqui? Não. Mas, por mais que eu visualize uma entrada aqui, vou fazer uma entrada pelos 5 minutos, igual, o pessoal postou no Instagram aí os trades que eu fiz hoje. O primeiro trade que eu fiz lá em cima, hoje na venda, foi um trade pelos 5 minutos. Então, eu fiz a entrada aqui e enviei a ordem por aqui. não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui no 4R. Eu vi uma oportunidade aqui no gráfico de 5 minutos e eu usei esse gráfico só para poder enviar a minha ordem. Então, eu tenho aí todas essas frequências para me poder avaliar. Então, o que é primordial? Onde é que está marcado aí com esses Vzinhos? É o que a gente recomenda ter na tela. É fundamental você avaliar aí a montagem ali para o que cabe na resolução do seu monitor. Todas essas ferramentas vão caber lá tranquilamente até numa tela Full HD. Lógico que menorzinho, mas vai caber. E aí, o que é que eu tenho aqui? Como é que eu faço a leitura para quem está batendo o olho aí, às vezes está tendo o primeiro contato com uma plataforma ou para quem está vendo o meu layout da primeira vez aí e acha que é muita coisa, mas é tudo questão de foco e tudo questão de hábito. A princípio, você bate o ovo e fala, é muita coisa para ficar olhando, só que você não fica olhando isso o tempo inteiro. Por exemplo, um gráfico de 15 minutos, você não fica namorando ele o tempo inteiro. Cada vela, cada candlezinho ali demora 15 minutos para formar. Então, tipo assim, a não ser que aconteça um evento no mercado, igual foi ontem, por exemplo, que o mercado deu aquele tiro de 2 mil pontos ali por conta da Petrobras, a não ser que aconteça aquilo para poder você ter uma movimentação brusca, é um gráfico extremamente lento. Não vai mudar, se eu não fico ali olhando para aqueles gráficos ali que eles são complementares. Então, para me poder fazer a minha leitura, eu vou avaliar da seguinte forma. Primeira coisa, é, o mercado está rodando, né? O que eu tenho, o que eu, vamos, quer ver, deixa eu pegar uma borracha aqui, para vocês entenderem o processo de tomada de decisão com esse layout. Só para vocês entenderem que nem tudo você fica olhando o tempo inteiro e você quer avaliar determinadas, determinadas, circunstâncias do mercado, evidências do mercado naquele momento, né? Para avaliar se você vai comprar, se você vai vender. Então, por exemplo, vou colocar que o mercado agora está funcionando do jeito que ele está aí, né? Eu vou bater o olho aqui no meu gráfico. Primeira coisa, eu vou bater o olho no meu gráfico de 60 minutos. Primeira coisa, 60 aqui, nos dois. Depois eu falo a diferença de cada um deles. Primeira coisa, eu vou bater o olho no meu gráfico de 60 minutos, porque eu quero fazer um trade ali de tendência, né? A princípio, se ele me der o pomerante de scalpe, eu vou lá e faço o scalpe, mas na maioria das vezes vai ser para a tendência. Então, o gráfico de 60 minutos, ele vai me demonstrar o seguinte, a direção do mercado, né? Então, se ele vai me mostrar a direção do mercado, ele, a princípio, ele vai me demonstrar se eu vou comprar ou vou vender. Começa por lá. Se o mercado está para a queda, se o mercado está caindo, se o meu gráfico de 60 minutos engatou uma perna de baixa, ele está me demonstrando ali, não adianta eu querer ficar olhando compra, ficar tentando acertar fundo, caçar suporte, né? Eu acho que hoje foi um exemplo muito bom até para isso, que saiu passando por suportes aí como se fosse papel, né? Não segurou em nenhum, tanto que o mercado fechou praticamente na mínima, né? E aí eu vou olhar lá, então meu gráfico eu vou vender. Então, a importância de você ter o gráfico de 60 minutos no seu layout, é para você ver a direção do mercado. Isso colabora até com outras lives que a gente fez, na hora que a gente faz a preparação do dia, né? Quando me expor o mercado, enfim, teve outras lives em relação a isso. Então, eu vou bater o olho nos meus 60 minutos, ele tem que estar ali. Beleza. Depois, eu vou analisar o seguinte, se existe uma tendência naquele momento ou se é apenas um mero movimento. Porque se eu bater o olho no meu gráfico de 60, eu consigo visualizar, vou dar um zoom aqui, né? Às vezes, no 4K aí, para quem estiver assistindo, fica pequenininho demais, né? Então, eu consigo ver, visualizar aqui, vou tirar só mais um zoom aqui. Então, eu consigo ver aqui no meu gráfico de 60 minutos que eu não tenho uma tendência pelo 60. Eu não tenho uma tendência, né? E eu tenho simplesmente um movimento de baixo, forte, e é um movimento de baixo, que nada impede, se eu não tenho uma tendência, nada impede de ele esbarrar em algum ponto, voltar a subir, devolver tudo, igual ele fez até nos outros dias anteriores, né? Então, mas é venda, não se fala mais nisso. Até que o mercado demonstre o contrário, ou até que eu visualizo um ponto que vale a pena ali eu me expor na compra, o gráfico de 60, a função dele no meu layout tinha que me demonstrar a direção, né? E também, lógico, a força daquela movimentação. Ok. Aí eu caio no gráfico de 60 minutos, para me poder avaliar, no gráfico de 15 minutos, para me avaliar, começo a avaliar se tem algum tipo de oportunidade ali. Então, repare, o gráfico de 60, ele vai ser para que lado que eu for operar. Mesmo que eu vou entrar lá pelo meu gráfico de um minuto. Vou olhar meu gráfico de 60 e eu vou olhar o que é mais provável acontecer. direção que o mercado está. Simplesmente, por uma questão lógica. Pense o seguinte, uma barra de 60 minutos tem 60 candles de um minuto ali dentro. E se eu tenho um mercado em movimento de queda, hora após hora, mercado caindo, é mais provável que dentro ali daquela barra de 60 eu tenho mais candles de um minuto caindo, 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 do que subindo. É uma questão lógica. Então, não tem um motivo do qual eu ficar caçando compra. É buscar pontos de venda. Beleza. Aí, eu vou analisar o gráfico de 5 e de 15, e aí é o fundamento agora que eu estou explicando, do motivo de ter, eu ter que ter também os dois na tela, é para eu poder avaliar se naquele momento aquela movimentação que está vindo, que tipo de oportunidade ela está me dando. Então, repare que, por exemplo, o mercado hoje começou subindo, corrigindo aí da queda de ontem, ok? Foi lá, corrigi, montou um pivô de baixo, acumulou compra lá no topo, porque foi na máxima do dia, foi onde é que eu vendi lá, um dos motivos foi esse. E aí, o gráfico de 15 está me apontando aqui uma possibilidade de uma operação de 15 minutos. Se eu tenho uma possibilidade de um trade do 15, é lá que eu vou. Por quê? Por mais que o risco ali seja grande, relativamente grande, hoje nós estamos falando aí que o stop justo de uma operação de 15 minutos está aí na casa dos 370, 400 pontos, mas o prêmio dele é alto. Se o mercado engata aquela tendência, 400 pontos não é nada, tanto que a gente consegue ver que 400 pontos são dois blocos só, é o tanto que ele caiu. Então, se eu ver uma portagem do 15, eu vou cair de olho nela, na continuidade dessa tendência dentro da movimentação dos 60. Beleza. E aí, eu tenho os dois gráficos para eu poder avaliar o gráfico de Kendall. Qual que é a informação que ele me traz? Ele me dá a intensidade do mercado. Então, ele vai me demonstrar se naquele momento o mercado está intenso, o mercado está com a volatilidade alta, a volatilidade baixa naquele momento para eu poder avaliar a maneira que eu vou entrar nessa operação, a maneira que eu vou vender, eu vou vender, mas a maneira que eu vou buscar usufruir dessa possível queda que está ensaiando a vinha. O gráfico de Renko, o que ele vai me dar? Precisão e velocidade daquela movimentação. Se o mercado está muito rápido, está na frequência muito alta em relação à sua velocidade e eu vou buscar pontos precisos dentro dessa velocidade, se ele estiver rápido, para ele poder fazer uma entrada. Então, eu tenho dois tipos de cenários aqui. Porque, por exemplo, quando eu tenho... Olha o que o Kendall me traz de intensidade. Quando eu tenho um corpo do Kendall, e aí quando eu estou falando de corpo, ele não precisa necessariamente vir aqui, por exemplo, pegar esse Kendall com fluxo aqui, forte de venda, que o mercado caiu forte, bem acima do normal para essa frequência, ok? Ele não precisa vir aqui e ficar cheio dessa forma. Ele pode me deixar aqui com pavio, isso aí pouco importa. A questão é, isso aqui está me demonstrando que o mercado está numa frequência, numa intensidade, acima do normal. Por quê? O que é o normal? É fazer Kendall desse tamanho aqui. A gente tem mais Kendall dessa amplitude, que é o normal, do que Kendalls cheios, igual a gente teve hoje na queda. Então, isso me demonstra que o mercado está intenso. O mercado está ali, forte, numa determinada movimentação. Então, o mercado está convicto na queda, tanto que vem, cai, continua caindo e não para de cair, e com espaçamento, com uma volatilidade, naquele momento, acima do normal. É o gráfico de Kendall, a informação que ele vai me trazer. O Renko é o seguinte, se eu for pegar um Kendall desse tamanho aqui, por exemplo, se eu medir ele aqui, ele está aqui mais ou menos na casa do 200, lá em cima, foi lá no 800. Nós estamos falando que esse Kendall aqui, ele teve uma amplitude de praticamente 600 pontos. Não dá para ele poder vender aqui embaixo e botar o stop lá em cima. Tem como? Eu vou trabalhar com o stop de 600 pontos? E olha, se eu botar ele no meio do caminho, corre a chance dele vir e rabiscar no meio do caminho e depois continuar caindo, me tirar. então aqui, eu visualizando uma oportunidade, o Renko, ele vai me dar qual que é o risco justo para aquela operação. Um ponto de entrada preciso no meio de toda essa movimentação. Isso avaliando o gráfico de 15 no momento. Se eu for fazer um trade e visualizar uma oportunidade de trade pelo 15 minutos para poder fazer uma que a gente chama de tendência 2 dentro do dia. E aí eu também tenho meu gráfico de 5 minutos para também fazer um trade de tendência, só que com um stop mais curto vai ter mais ruído só de a gente analisar aqui, praticamente a mesma queda se a gente avaliar, a mesma queda não, aqui está começando às 11h36, 11h36, a última vez que ele corrigiu foi aqui nesse ponto aqui. deixa eu marcar assim. Aqui é a hora que ele estava aqui. Eu vou dar o zoom. Então, repare que meu gráfico de 5 minutos ele tem uma tendência, ele tem o seu stop justo para aquela operação. Se hoje eu for fazer um trade dos 5 minutos, eu não vou topar um stop de 400 pontos, 370, 400 pontos, vou topar um stop de 210 a 230 pontos, vai ser o stop justo para aquela operação, ele tende a me entregar menos alvo, tende a ter mais ruído, então repare que numa queda do mercado, olha o tanto de box que ele faz e aqui ele faz bem menos. Por quê? Porque a frequência aqui é maior. É justamente para tirar o ruído e você pegar a essência da movimentação. Beleza. Então o gráfico de 5 minutos está aí para quê? Para eu poder também avaliar uma entrada por ali. Se eu estou avaliando, por exemplo, vamos supor que eu perdi o ponto do 15 minutos. 15 minutos já está no meio do caminho, aí eu falo assim, pô, do 15 minutos aqui já não vale a pena mais eu entrar pelo 15. Aí o que eu faço? Vou vir aqui no 5 e caçar um trade nos 5 minutos. Para quê? Para poder pegar a continuidade dessa movimentação. E aí, se eu tirar o zoom aqui, vocês vão ver que a hora que ele fez esse pavio aqui, o 15 minutos fez o pavio, nós vamos achar aqui um pivô de baixa dos 5 minutos. Quer ver? Opa. Na verdade, ele nem chegou a fazer por conta da... Não, ele fez sim, é porque a minha frequência está alta, o 21 é. Não, não fez. Só sujou. Deixa eu terminar de carregar. Carregou. Não fez. Então, a hora que ele deu esse pavio aqui, os 5 minutos, fez isso aqui. Então, repara, ele quebrou uma parte dessa movimentação na queda e voltou a cair, voltou a cair com fluxo forte de venda e beleza, e veio em linha reta. Ok. Então, eu venho aqui, por exemplo, perdi o ponto do 15 minutos aos 5 minutos, me dando uma oportunidade aqui. Aí, eu venho cá, ao invés de fazer um trade pelo 15 com stop de 400 pontos, eu venho aqui e faço um trade com stop de 210 pontos, que é a frequência atual do mercado. Então, repara que cada gráfico vai ter utilidade para o que eu for fazer. É a boa leitura que eu estou realizando naquele momento, ok? E aí, eu montei meu layout para me visualizar isso. Só que esses gráficos, eles não, a não ser que o mercado, igual eu falei, a não ser que o mercado esteja muito forte, né? Eles vão mudar de forma rápida, de direção igual, por exemplo, a esses gráficos menores, que tem bem mais ruído, né? Se a gente pega aqui a queda de 16,42 até o fechamento do mercado, a gente vê que aqui, ó, ele desceu em linha reta. Só que para ele sair daqui e ir lá embaixo, olha todo o ruído que ele vem fazendo, subo, vou descer, vou subir, vou descer, vou subir, vou descer, vou subir, vou descer e, a grosso modo, tudo que ele fez é cair. Então, aqui está o perigo no seu layout, se você for utilizar aí um gráfico de 30 segundos, igual eu uso, um gráfico de um minuto também, né? Se a gente colocar aqui o gráfico de um minuto, veio, aí ficou de lado, caiu mais, ficou de lado, mas, a grosso modo, tudo que ele fez foi isso aqui, tudo que ele fez foi isso aqui, caiu, é queda, é venda e pronto, acabou, né? Qual que é a minha função aqui no gráfico menor? Tentar extrair ao máximo o ruído para conseguir pegar essa movimentação uma parte dela toda, né? Porque é uma parte, dificilmente a gente vai acertar aqui o topo e sair no fundão, né? Algumas vezes a gente acerta, mas não dá para contar com isso o tempo inteiro. Então, eu tenho que extrair ao máximo o ruído e eu consigo extrair o máximo o ruído pelos gráficos maiores, só por aqui, né? E aí, eu vou usar meu gráfico aqui, menor, para poder entrar. Então, na montagem do seu layout, o que você precisa avaliar? Você vai usar o gráfico do micro scalp, igual eu uso, para poder fazer entradas, às vezes, mais precisas ali no meio da bagunça, né? Porque aqui, no final do dia, ficou com mais ruído. Mas se a gente pegar aqui para trás, nas quedas, olha aqui, a gente consegue, muitas vezes, pegar uma entrada para um scalp, uma entrada mais limpa aqui, que não tem, olha a diferença dessa perna, e foi uma perna que teve até forte fluxo de venda, né? De uma perna que vem descendo, descendo, sujando, mas não deixa de descer, igual eu mostrei. Aqui é mais rápido, o mercado está mais acelerado, né? O mercado aqui está mais forte do que aqui. O comportamento que eu vou ter de um ou de outro é diferente. Por exemplo, aqui, a hora que ele está mais acelerado, o meu 4R, ele me proporciona eu buscar entradas mais precisas porque o mercado está forte, ele está batendo e está andando, está batendo e está andando, está batendo e está andando, está batendo e está andando. Então, tipo assim, eu consigo pegar uma entrada e ele vai embora com o stop curto. Aqui, no ruído, se eu usar esse mesmo stop curto, ele me tira antes de descer. Ele me tira antes de descer e aí, se eu ficar insistindo, ele vai ficar me tirando e descendo, tirando e descendo, né? Me tirando e descendo. Entendeu? Entendeu? A diferença? Então, ele tem essa utilidade aqui, meu gráfico de 4R, que aí eu estou vendo, opa, aqui está bom para o 4R. Então, vamos embora, caçar um trade aqui para poder entrar nele. Um trade mais preciso está útil aqui. Aqui, se eu for entrar, eu tenho que botar meu stop para fora do ruído. E botar meu stop para fora do ruído, se eu botar meu stop para fora do ruído, eu tenho que usar uma frequência maior, ou seja, um risco maior para eu conseguir descer por aqui nesse trade. Então, aí não, você fala assim, não, não vou usar o gráfico de 4R, que de fato ele é muito difícil de operar, né? Ele é muito, você tem que ter muita paciência para esperar uma negociação mais forte, perdão, uma movimentação do mercado mais firme, uma evidência maior nas vendas, para poder você ir lá e atuar por ele, então você tem que ter paciência. Se você não tiver essa paciência, não adianta nem pôr ele na tela. Por mais que bonito que seja numa planilha, num planejamento que vale a pena você vir aqui tentar pegar um trade de 40 pontos para levar para a tendência, você não vai conseguir fazer isso se você não tiver um comportamento adequado para poder executar esse tipo de trade. Beleza. Então, o gráfico de 4R, ele vai ser útil se você souber esperar isso aqui acontecer, que é as duas diferenças. Por exemplo, a hora que o mercado atuar nele, você atua nele e você vê isso, quem vai te dar isso é o seu gráfico de um minuto, a hora que o mercado, repara, o mercado vem rompendo o mínimo e mal, mal, rompe o máximo, rompe o mínimo e vai e segue uma movimentação firme, que é totalmente diferente dessa segunda movimentação, que ele está caindo, mas ele vem, vou subir e vou cair, vou subir e vou cair, vou subir e vou cair, totalmente diferente. Da mesma forma, então, eu só vou atuar no meu gráfico de 4R, se eu for optar aqui naquele momento de fazer uma entrada por ele, eu só vou optar se o meu um minuto estiver forte. O meu um minuto estiver ali numa movimentação mais firme para poder valer a pena eu encontrar um ponto preciso de entrada para bater minha venda e a partir dali ele vai embora e eu consigo pelo menos colocar meu stop no zero a zero e vou ver, vou levar para a tendência ou para a scalp? Como eu estou sempre buscando operações para levar para a tendência e às vezes eu acabo fazendo um scalp se o mercado acaba mudando de comportamento naquele momento, tanto que vocês pegarem ali a publicação no Instagram vocês vão ver que eu fiz uma venda aqui e saí dela aqui. Por quê? Porque eu vi que a hora que chegou ali o mercado perdeu força. A gente consegue visualizar e aí nós temos o complemento ali na montagem do layout você tem um complemento aqui que nós temos essas barras que nada mais é que uma leitura do Times e Trades. O que é o gráfico de um minuto para a hora que você vai montar? Você tem que entender tipo assim você não pode colocar o gráfico de um minuto na tela por colocar só porque a maioria usa ou muita gente usa muita gente usa o gráfico de um minuto por exemplo. O que você está fazendo quando você coloca o gráfico de um minuto? Você está quebrando o mercado em frações de um minuto. Então tudo que está acontecendo ali no Times e Trades você fala assim a cada um minuto reseta e começa uma nova informação. A cada um minuto reseta e começa uma nova informação. Que pode ser dois minutos pode ser três minutos pode ser sete minutos pode ser oito. Usual do mercado porque há muitos anos todo mundo usa e vai saber porquê é um cinco, quinze, sessenta diário. Mas você vai achar aí layouts que você possa montar e as pessoas vão usar dois minutos. Por quê? Porque ele vai tirar mais ruídos do um minuto. Não vai ter tanto vai ter ruído mas nem tanto igual um minuto. Mas lógico vai te dar um risco um pouco diferente vai te dar ali uma leitura um pouco diferente mas no final é quase a mesma coisa. Da mesma forma que tem gente que ao invés de usar o gráfico de cinco minutos usa o gráfico de dez. Vai ter praticamente a mesma informação no gráfico de cinco só que com menos ruído. Tem gente que ao invés de usar o gráfico de quinze minutos usa o gráfico de trinta. E tal. Foge um pouco do usual e é até interessante isso, você sair um pouco do usual porque se a gente parar para poder pensar e aí é só um parênteses mesmo que é assunto para outro tipo de live que vocês vão visualizar que tipo assim se está todo mundo no varejo usando o gráfico de um, cinco, quinze pode ter certeza que naquele ponto que você está querendo entrar um tanto de gente a gente vai querer entrar e isso dá ruído e isso é ruim para o seu trade. Isso é ruim para aquele momento. A gente quer quando a gente entra em uma operação a gente quer movimentação mais limpa. A gente quer visualizar ali uma movimentação mais firme do mercado a gente não quer ruído porque o ruído fica naquele igual está aqui vai subir e vai cair vai subir e vai cair vai subir e vai cair aí você fica naquele estresse peguei o ponto eu não peguei peguei o ponto eu não peguei para os mais ansiosos para os mais afobados vem cá reduz o stop ele te tira e vai embora te tira e vai embora aí sugere venda sugere compra rompeu falso fundo aí volta a subir aí fala assim então é compra aí só corrija um pouquinho e volta a cair então fica naquela mudança de gráfico o tempo inteiro de frequência então o que eu vou precisar o que eu vou avaliar eu vou analisar aqui a força voltar aqui um pouquinho para o zoom vou analisar aqui a força do mercado volume e saldo volume e saldo beleza então repara que nessa queda aqui eu estava com volume forte e prevalecendo saldo vendedor ou seja tinha fluxo naquele momento e o que que esse fluxo que a gente chama de fluxo direcional ele faz com as frequências menores ele estica o mercado então no meu layout o que que eu quero ver o que que você na hora que você quer vai montar ali o seu layout o que que você quer ver o que 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 tipo de entrada você está buscando porque se você não sabe você não sabe lidar com o ruído do seu layout você vai ter que tirar fora o gráfico de um minuto principalmente o gráfico de de 30 segundos principalmente né porque ele tem mais ruído ainda e aí começa a sobrar mais espaço na sua tela e você vai você vai ter aí seu gráfico de 5 seu gráfico de 15 seu gráfico de 60 né o diário nem precisa né porque o diário ali não não muda né e tal você vai ter menos menos né menos 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 ferramentas né na sua frente né pra você tomar outro tipo de decisão com outro risco e outra possibilidade de ganho pra falar o Guilherme ô Leonardo você vai fazer quando você vai começar a simular né você vai fazer operação de tendência operação de scalping o que que você vai começar a fazer né é na verdade cara eu tô eu tô só vendo o mercado né então eu não tô nem pensando muito nisso agora porque minha cabeça tá tão focada em um monte de coisa que eu tô só abrindo pra ver o mercado pra ver as movimentações pra ver tendência mas de uma forma um pouco mais menos como é que fala filtrada né tô vendo de uma forma bem ampla assim né porque eu não tô conseguindo focar muito agora cara que eu tô com um fluxo de trabalho muito grande é mas aí a gente vai fazer o seguinte a gente vai aproveitar que tá aqui pra poder fazer isso não beleza com a decisão com a decisão que você tem que tomar aí porque você tem day trade né falando especificamente day trade você vai ter micro scalp scalp tendência 1 tendência 2 então você tem operações mais rápidas e outras operações mais longas dentro desse tipo dessa diferença entre elas além do tempo você também tem o que o Thiago mostrou aí por exemplo a frequência de cada gráfico ou o tempo de diferença entre que você vai analisar cada informação e aí nisso você precisa tomar uma decisão e aí no caso como não tem um dado já pronto pra poder fazer análise nem nada então tá pegando o cru pra poder começar a criar amostragem agora praticamente é meio que uma decisão pessoal assim do que você quer como que você quer começar lógico porque dentro de ser decisão pessoal a gente tem algumas coisas que pode ser analisado também por exemplo qual que é o tempo que você tem pra atuar durante o dia se você divide esse tempo da atuação com outra atividade se você consegue dentro desse tempo que você fala assim vou atuar nisso aqui se de fato você consegue dar total atenção àquilo ali ou se é um negócio meio disperso que olha como eu falei você tem que fazer mais coisas ao mesmo tempo principalmente por exemplo como eu mostrei no layout se você põe um 4R na tela você vê que quando ele tá rápido que é o momento que ele tá bom é aquela questão se você não tá focado no mercado naquele momento você não dá pra usar ele porque é aquela que olhou pra cá olhou pra cá já passou já deu cabalhota já duas vezes é muito rápido é 40 pontos ali de stop passou o time perdeu perdeu e muitas vezes no 4R a gente fica esperando boa parte do dia esperar vir uma movimentação limpa pra valer a pena fazer o trade por ele que se você tá conciliando com outra atividade de fato complica e isso influencia justamente no tema de hoje de montagem de layout tipo assim se você não pode ficar focado no mercado uma frequência mais ampla igual o Leonardo tá falando que ele tá acompanhando é mais útil pra ele porque numa frequência mais ampla você às vezes consegue até conciliar com outra atividade um trade do 15 vai demorar duas horas né então você consegue entrar aqui e fazer outras coisas não tô nem vendo uma frequência mais ampla eu tô vendo o mercado como um todo na verdade né então acaba avaliando alguns tempos gráficos mas pra começar a entender o que a gente estudou então assim eu abro o gráfico de 60 eu abro o gráfico porque a minha tela é de notebook então ela não é muito grande né inclusive eu queria comprar uma uma tela maior por isso que eu perguntei a polegata pra ter uma noção pra poder jogar mais coisa e não ficar só com a telinha do notebook que eu a princípio eu acho muito pequena né mas eu tô avaliando tudo eu tô vendo tudo eu vejo um minuto eu vejo nos gráficos de Renko também mas de uma forma mais ampla né não tão filtrada porque eu não tô operando agora eu até operei eu tinha 100 reais na modal lá e eu liberei pra eu poder ver como é que era né aí parecia que eu tava com Parkinson cara que eu ficava toda hora pra tentar você gostou de perder os 100 contos não eu perdi 50 mas não é de boa também se eu insisti dava perder o resto é exatamente mas vou te falar uma coisa é a gente entendeu que você tá vendo o mercado de forma ampla e tudo mais e tal só que cara aí tem que tomar cuidado pra isso aí não virar uma bagunça porque você tem chance de você próprio se sabotar nisso aí porque uma coisa é você ter método de atuação outra coisa é você ficar analisando vendo gráficos se for pegar por exemplo você falou ah não que eu fico analisando por exemplo 60 às vezes eu vejo um minuto tudo mais cara isso não adianta absolutamente nada tipo assim o que que tá acontecendo 60 minutos o que que tá acontecendo no minuto é a mesma coisa de sei lá cara é feito borboleta é uma borboleta que tá batendo a asa aqui que vai fazer um tufão do outro lado do mundo são coisas muito distintas ali lógico caso você não esteja analisando isso de forma objetiva eu tô dizendo isso pra você tomar cuidado porque é vou colocar assim se você não está analisando de forma objetiva você tá assistindo e quem tá assistindo tem um grande chance de desenvolver viés com base nessa tv que ele tá vendo ali porque você começa é porque assim se alguém pergunta por exemplo pra mim reunião de família por exemplo ah o ativo tal o produto tal o que que você acha dele cara eu não acho nada se eu não for se eu não vou atuar eu não tô nem aí agora eu parei não parei pra analisar agora assim a qualquer momento eu posso colocar uma ordem porque eu estou analisando aquilo ali aí são outros 500 então se você fica só assistindo 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 tem grandes chances de acabar começar a desenvolver aqueles viés e começar a tentar tentar você vai encontrar algumas referências que não existem por exemplo entre algumas frequências gráficas então se você acha que tem mas não tem porque visualmente parece que tem na verdade é exatamente isso assim eu não fico eu entendi o que você quis dizer mas eu não fico tipo pulando de um gráfico pra outro sem ter muita noção realmente a base a base que eu peguei o Thiago falando agora deu pra ter uma noção muito maior do que a gente tava aprendendo e eu não tô fazendo muito diferente disso a gente olha o 60 pra ter uma noção da movimentação como um todo do mercado e eu vou avaliando os tempos gráficos menores pra ver as pernadas os pivôs que o mercado vai fazendo mas tipo de uma forma mais direcionada eu digo de uma forma mais ampla que eu tenho avaliado o mercado justamente sem ter essa questão de pontos de entrada tipo se eu não tenho visto o mercado com ah não entraria aqui ah não não entraria ali porque eu não tenho conseguido parar só pra isso né então então tô esperando esse mês e o próximo mês graças a Deus vai dar uma isso é bom querendo ou não pra você poder ir se adaptando à loucura do mercado né se assistindo querendo ou não você consegue ver aí dias igual hoje fortes né de negociação e dias que você para pra poder assistir que você já viu que o mercado não sai do lugar e você fala você consegue ter uma percepção pelo menos você fala isso aqui seria um dia ruim pra ele poder operar a sexta-feira foi uma porcaria né o mercado ficou literalmente de lado ontem também foi ficou de lado deu ali aquele rabisco ali no meio do caminho ali né as quatro horas da tarde e tal as três quatro horas e mas também ficou no mesmo lugar também então é essa percepção eu acho que o que ela é útil é pra você ir se acostumando né pra você que praticamente não cooperou né tipo assim você ir se acostumando ao balanço do mercado isso aqui seria um dia bom pra eu poder atuar ó isso aqui é um dia que era melhor não fazer nada porque é mais fácil eu perder dinheiro que o mercado não tá andando do que eu querer conseguir tirar alguma coisa dali se eu tirar vai ser nada valeu nem a pena por exemplo no seu caso que você trabalha você tem outra outra atividade é aquela questão de parar pra poder ver assim pô você pega um dia ruim valeu a pena eu parar tudo que eu tenho pra poder fazer aqui né na minha outra atividade onde é que eu poderia tá ganhando dinheiro pra vir aqui no mercado pra ficar passando raiva com um trem que não sai de lá não sai do lugar é melhor eu nem mexer com isso aqui hoje é melhor eu focar em outra atividade que eu tenho aqui que vai me dar mais dinheiro do que mercado né então o balanço é legal né de você assistir aí porque você consegue ter essa percepção né é eu tô fazendo realmente essa essa inclusão no mercado né porque realmente nunca tinha aberto aberto né tela de plataforma e tal então esse mês eu tenho começado a a ver a tela agora né não é todos os dias eu consigo ver mas aí eu consigo ver por exemplo de uma forma um pouco menos bagunçada assim né do que a maioria das pessoas que eu que eu converso pelo menos sim é se você pega por exemplo eu tenho o meu outro layout aqui a minha direita por exemplo é aquela questão é se chega uma pessoa aqui no meu escritório que não é de mercado por exemplo igual você tá começando tá aprendendo agora nunca viu nada tá vindo agora e tudo mais a pessoa chega aqui bate o olho e fala que loucura é essa e tal como é que como é que você vê enxerga alguma coisa no meio de tanta coisa a grande questão é eu não tô vendo isso o tempo inteiro né é questão de foco por isso que eu passei o layout aí pela o motivo de cada janelinha dessa por quê é justamente no que o Guilherme falou se eu se eu tô olhando o índice aqui o índice tá de lado o que eu penso deixa eu pensar no índice pouco importa por quê porque eu não vou fazer nada nele agora se eu vim aqui predisposto a fazer uma operação parou foco total vou fazer a leitura pra me tomar minha decisão ali naquele momento eu não tô namorando ela o tempo inteiro tanto que tem uma grata de cotação aqui do mercado né das ações pra me olhar swing trade position opções e tal cara por exemplo mercado tá aqui o day trade parou mercado ficou de lado deixa eu ver o que que eu tô posicionado deixa eu ver como é que tá porque como é swing trade não adianta eu vir aqui cair no gráfico de um minuto numa posição que eu tiver por exemplo em semig por exemplo por quê não é eu não tô fazendo um day trade ali então vai ficar no gráfico diário só pra me ver ó a queda de hoje semig ali nem rompeu a mínima de ontem então tá de boa tranquilo deixa eu ver se tem alguma oportunidade o doutor prev fechou na máxima do dia né e foi na minha listagem aqui que tem mais de 200 ativos foi o destaque do dia e o 3% mercado tá parado eu não tô fazendo day trade então aí essa tela que tá na minha frente que é a principal pro day trade no caso ela sai de cena ela sai de cena e eu vou lá e mudo pra cá deixa eu ver deixa eu ver doutor prev aqui se tem entrada se não tem né como é que tá ah beleza tranquilo mercado tá literalmente de lado não tem nada pra fazer agora é a hora de focar em swing trade position trade pra eu montar uma carteira avaliar minha carteira ver o mercado como um todo aí rapidamente eu venho aqui na plataforma por exemplo e mudo de desktop e aí vocês vão ver que por exemplo não tem deixa eu carregar aqui beleza aí meu layout mudou pra esse aqui correto e aí o que que eu tô querendo visualizar aqui aqui eu tô mapeando praticamente o mercado como um todo não tô vendo day trade na verdade como eu tô focando no swing trade eu tenho ali na outra tela aí o que passa a ser apenas visual né só a complementar lá no cantão do meu outro monitor eu tenho ali um gráfico de 5, 15 e 60 do índice né porque se eu tô dando atenção aqui porque lá não tem nada ou porque eu tenho que dar atenção aqui mas eu tô vendo ali pra tipo assim ou se o mercado começar a movimentar ali deixa eu bater o olho ali pra ver se tem trade ou não né mas bem raro é só pra eu ver ali mais ou menos como tá mal, mal eu vejo tá no canto lá da tela pra me poder né ir lá enxergar principalmente que é uma tela 4K que as letras ficam pequenininhas eu tenho que virar a cadeira eu tenho que chegar perto mudar o foco então tipo assim não é tanta coisa na tela assim é igual eu falei no início é hábito né e deixa eu te perguntar Tiago né nesses gráficos de tendências maiores ou de tempos maiores você utiliza só isso pra avaliar e fazer alguma entrada ou você espera fazer alguma aumentação interessante e aí você abre o gráfico como um todo do ativo com tendências menores é que aí tá aí tá no monitor do lado vou abrir ele aqui pra você poder visualizar então por exemplo pra mim aqui primeiro vou fazer uma garimpagem vou garimpar no mercado né o que que o que que de fato tem oportunidade ou tentar fugir do que que é um trade por fazer né por exemplo ficar tentando achar fundo né então aqui eu vou analisar os setores então vou ver aqui primeiro por exemplo vou ver os índices né congelar a tela aqui eu tenho quero ver como é que o IBOV tá todos eles aí estão no gráfico semanal então tô vendo que IBOV não para de cair desde junho não para de cair não para de cair não para de cair desde junho beleza já perdeu tendência então eu já vejo que dificilmente no IBOV eu vou achar alguma ação aqui pra um swing trade de curto prazo vou achar alguma ação pra comprar no IBOV por quê? ele como um todo tá caindo então aí eu falo assim IBOV não vou pegar por enquanto nada no IBOV aí eu venho aqui nas small caps né nas small caps então deixa eu ver aqui small caps pô small caps também tá do mesmo jeito pra comprar aqui dificilmente eu vou achar alguma coisa aqui dentro no setor no índice de small caps né dificilmente vou achar alguma coisa pra comprar aqui por quê? como um todo tá caindo algo que estiver subindo aí eu vou ter que entrar lá pra poder ver vou chegar lá pra você poder justamente sua pergunta que foi da na hora que eu entro na ação pra poder avaliar ela beleza então beleza small cap né os seus dois os dois índices estão ruins pra curto prazo até pra médio prazo médio prazo perdeu tendência uma virada aí é mero acaso beleza setor financeiro então tem aqui FNC será que tem alguma coisa no setor financeiro? como um todo também tá ruim não adianta eu nem ficar caçando trecho pra comprar aqui também tá ruim aí eu venho aqui acabou congelando aí eu venho aqui no setor de materiais básicos setor de materiais básicos como é que tá? ó tá um pouquinho diferente né deixa eu descongelar e congelar de novo tá um pouquinho diferente e mate tá um pouquinho diferente dos demais depois eu mostro por quê pô setor de materiais básicos ali pode ser que eu ache alguma coisa pra poder comprar aqui porque ele tá diferente dos demais beleza setor de consumo tá ruim tá um dos piores né então não adianta eu vir entrar aqui pra achar nada pra comprar ou seja eu começo a avaliar o peso da minha carteira de swing trade de position trade de acordo com os setores por exemplo qual que é o único que tá ali das classificações que eu tenho na minha tela o único que valeria a pena hoje eu ficar buscando compra BDR se a gente analisar BDR desde junho é o único que tá subindo enquanto aqui é queda aqui é queda aqui é queda aqui é correção depois eu mostro aqui é queda aqui é desastre aqui é lateral tá de lado a chance de eu achar um trade aqui que vai evoluir é difícil aqui tá de lado agora você não é queda tu não olha tu não olha também tipo queda em swing ou só compra então pra mim pensa assim ó é igual no day trade você concorda que pra mim poder vender no day trade não pode ser uma mera um mero movimento de baixo tem que ser uma tendência de baixo entendeu o que que a gente tá tendo no mercado a gente só tá tendo um movimento de baixo nós não temos tendência no curto prazo a gente tem tendência de baixo mas se a gente for avaliar aqui ó aí eu começo preciso avaliar a amplitude por isso que tem vários gráficos né então por exemplo se eu começo a avaliar aqui aí mudou tudo pro gráfico mensal é o seguinte eu tenho tendência de baixo aqui ou um mero movimento aqui eu não tenho tendência de baixo eu só tenho três meses caindo né tendência de baixa eu não tenho na verdade é tendência de alto né é falhando eu tô falhando tô perdendo uma tendência de alta mas não significa que é venda né então eu tenho que tomar cuidado com isso por quê porque senão eu posso tomar um gap de alta na cabeça né eu vendo e tomo um gap de alta na cabeça pensa por exemplo aqui se a gente pegar é tem uma ação aqui que tava em tendência de baixa log pensa se você tomar um gap desse aqui você vendendo eu tenho que tomar cuidado o mercado o mercado pode virar né ó é 30 zero pensa ser vendido e o mercado não é tendência de baixa é queda e você pega uma ação aqui que no grato que né no curto prazo é tendência de baixa e é venda e você tomar um gap na cabeça de 30% né eu tenho que tomar cuidado com isso na hora então como a gente tá tendo um movimento de queda esse layout ele vai me ele vai me proporcionar qual que é a utilidade dele ele vai me proporcionar pra me avaliar se o mercado é queda ou é tendência de baixa porque se o mercado só tá caindo o que que eu tenho que avaliar o mercado só tá caindo então eu ainda tenho compra eu não tenho compra no curto prazo mas eu ainda tenho compra por isso que eu falei do IMAT olha a diferença do IMAT em relação aos demais então esse layout é a prévia de onde qual setor no momento tá favorável já que não tem venda venda ela é perigosa né venda é perigosa se a gente colocar em Petrobras aí por exemplo se a gente colocar até mesmo em Vale por exemplo né vai ser difícil você pegar uma venda né se a gente colocar eu tentei pegar aí na queda eu tentei pegar Braskem sair com 5% na queda depois ela virou pra cima né reverteu tendência de baixa que tava e já virou pra cima então a gente tem que tomar cuidado por quê? porque não é tendência de baixa é queda é totalmente diferente é a mesma coisa no day trade por isso que eu falei lembra dos 60 minutos no meu layout o que que eu vou analisar lá nos meus 60 minutos o meu 60 minutos é queda então é venda só que eu preciso de uma tendência de baixa nos gráficos menores e por isso é utilidade deles no layout pra me poder falar assim ó estamos em tendência de baixa e não é só uma mera queda que pode voltar a qualquer momento eu tenho que tomar cuidado por exemplo em distinguir pensa assim ó é o é um dos fatores de custo de oportunidade vale a pena eu me expor na venda só porque o mercado tá caindo ou olha aqui a mesma coisa alguns meses caindo ó ou eu esperar e buscar um ponto de compra só que porque é uma mera queda porque o prêmio tá na alta então ao invés de eu ficar aqui enviesado caçando venda caçando venda só porque o mercado tá caindo é melhor aguardar a queda pacientemente e começar a buscar alguns pontos de compra no fundo a mesma coisa aqui é tendência de baixa nós estamos falando que nós vamos sair daqui e vamos fazer isso aqui não a princípio não a princípio estamos falhando falhando na tendência de alta ou seja se é falhar quando a gente fala que o mercado tá falhando na tendência de alta é queda não princípio de consolidar se é princípio de consolidar antes de reverter você vê um princípio da consolidação e se é consolidação e nós estamos aí chegando no fundo da consolidação eu ter aguardado esperado esses meses pra não vender e comprar só o que tá bom que aí eu vou mostrar a garimpagem ela vai servir justamente pra isso e comprar só o que tá se sustentando nessa queda eu posso estar chegando no momento que o mercado segura pra talvez voltar a subir não é tendência de baixa pra me falar que esse suporte vai ser rompido entendeu a diferença e aí esse layout vai me falar o seguinte quais setores se eu for comprar quais setores estão valendo a pena eu buscar compras nesse fundo que é nada mais do que tentar acertar fundo só que pra mim tentar acertar fundo o mais lógico e coerente é tentar acertar fundo numa correção não tentar acertar fundo numa tendência de baixa quem tentou quem tentou ficar comprando o índice hoje o dia inteiro tomou na cara por quê? porque tendência de baixa suportes é pra ser rompidos o mercado é pra continuar caindo então eu bato o olho aqui no pensal ô Thiago calma calma respira já tá falando de tendência a gente tá falando de layout de tela a gente tá falando de tendência movimento sweep trade é que uma coisa vai levando a outra vai levando a outra coisa demais você conseguiu cara ver a diferença principalmente na questão do layout da tela que ele mostrou antes com a tela que ele mostrou agora com a questão da usabilidade de cada tipo com certeza com certeza na verdade sim o swing agora é uma coisa que você falou no começo do curso é interessante a gente aprender tudo isso porque o princípio dos estudos é evoluir capital e trabalhar com swing e position mais pra frente eu não vou usar eu acho que swing pelo capital que eu vou alocar no mercado agora nem position mas é bom entender e saber pra gente ter esse aprocho maior do mercado pode falar não mas com certeza só de ver a tela do Thiago do day trade dele e ver como que ele aloca os gráficos e avalia já me dá uma noção muito maior porque o meu depois eu quero até abrir a minha tela pra vocês aí e desde a semana passada eu não consegui abrir o mercado eu tenho até o quadrinho com notícias aqui pra mim que de fato depois que a gente conversou eu vi que é interessante a gente tá por dentro tá acontecendo mas que por tudo que a gente estudou não vai ser uma coisa que vai moldar a minha tomada de decisão ali na hora então acho que dá pra pra gente montar um quadro geral pra avaliar na tela assim muito melhor do que eu tava mexendo só de ter visto a tela um jeito um jeito de pra resumir bem assim é assim se você é se você tem uma tela vamos imaginar assim não tô falando especificamente você mas pra todo mundo que tá ouvindo você tem a tela lá que você faz day trade ou swing trade você tem a tela lá que o seu layout é bonito e arrumado dá uma olhada uma passada geral nele e diz qual informação que você extrai de qual ferramenta que tá ali na tela seja o gráfico que seja o times que seja o book que seja ou qualquer indicador que seja enfim qualquer coisa que esteja ali se tiver alguma coisa em que você tá ali olha tá aqui mas não sei pra que que serve e tudo mais não faz sentido isso tá na sua tela isso pode mais é te dar é te atrapalhar do que te ajudar uma coisa interessante por exemplo também nessa questão desse layout aí ó nesse layout você tem a posição dos players tem gente que não consegue isso eu falo dos meninos mesmo eles não conseguem operar com a posição dos players porque sem a posição dos players opera bem com a posição dos players começa a operar mal porque ele começa a se enviesar e começa a utilizar aquela informação daquela ferramenta de forma errada então ele começa a vamos supor ele tá analisando o mercado e a partir dessa análise ele tomou uma decisão passa o olho no posicionamento dos players aí ele não peraí será aí então não não tá errado ter uma informação que serve na verdade tá caçando motivo ali sendo que aquilo ali é só um complemento né por exemplo né foi quando o Leonardo pergunta assim tá né na outra tela que era a tela principal ali pra garimpar oportunidade tudo mais né aí beleza vou garimpando vou olhando o setor aí dentro do setor eu vou vendo os destaques dentro do setor então por exemplo cacei e achei Marfrig igual tá aí Marfrig olha a diferença de Marfrig pro mercado como um todo de tudo que a gente viu na outra tela de todos os setores de tudo é um ativo que não para de subir é um ativo que tá em tendência de alta é um ativo que tá firme na alta ou seja repara né essa é uma carteira da mentoria de swing trade por exemplo tá então pensa assim repara que quando chega nesse ponto as maiores exposições aqui ó a gente vê aqui pelo peso né lá em cima pelo peso são as que estão positivas aí você bate o olho assim cash por exemplo uma cash tá perdendo 18% é mas eu tenho 2% do capital alocado ali só ou seja cash eu tô montando uma posição ali ainda eu tô sentindo a movimentação eu tô com um décimo do capital que eu tenho pra entrar esse 18% na verdade eu tô perdendo só 1.8% equivalente por quê porque ali é uma outra circunstância que eu tô tentando achar o fundo que a gente acabou de falar né tipo assim você vê o mercado caindo o que que vale a pena ali achar fundo cash tava valendo a pena tanto que nós tá positivo em cash ali tá voltando voltou nesses dois dias voltou rápido né e o saldo do player onde é que ele é útil nisso pô porque eu vou bater o olho qual que é a força desses players que tão aqui comprando porque mafrique pra subir desse jeito um ativo que tem liquidez um ativo né que tem certa relevância no mercado não é varejo comprando é institucional que tá comprando e aí eu quero ver o que que eu quero analisar com o saldo do player então por exemplo aqui eu tô do dia então eu tô vendo aqui hoje que Itaú ligou um robô aí durante o dia ficou comprando Renascença ligou um robô durante o dia ficou comprando Ativa ligou um robô durante o dia ficou comprando beleza só pela frequência da linha a gente vê que é um robô ali que foi ligado beleza aí eu venho aqui no saldo do player e vejo assim ó na semana eu não tô caçando aqui aqui é cinco dias né eu não tô caçando aqui olha lá Renascença e Itaú que eram os maiores comprados hoje na última semana também são os maiores comprados beleza nos últimos 30 dias vocês vão abrir nos últimos 30 dias quem são Renascença tá lá também o Itaú nem tá aparecendo aqui e eu tenho aí eu começo a avaliar o seguinte se o mercado como um todo quem que faz essa movimentação quem que faz um ativo sair daqui de agosto e subir 36% por exemplo né e tudo mais quem sustenta essa movimentação se continua com interesse no ativo mas eu não vou comprar só porque o Morgan tá comprando porque a Renascença tá comprando eu quero ver se esses maiores comprados quem tá sustentando essa movimentação ainda continua com o apetite por exemplo o Morgan nos últimos dias tá diminuindo a exposição e vai saber se é também porque aquilo ali é extremamente subjetivo pode ser um outro fundo que opera pelo Morgan que começou a ver venda em Marfrig que tá comprado há dois anos em Marfrig e começou a esvaziar a mão pode ser um outro player que começou a tentar acertar fundo acertar topo e tá vendendo não necessariamente é o mesmo que vem comprando antes então é bem subjetivo mas a informação que eu tenho é olha o Morgan que era o maior comprador era por onde tava entrando o maior fluxo comprador iniciativo começou a entrar venda por lá opa vamos ver se Marfrig vai perder a força se Marfrig vai perder a força eu vou analisar no meu critério se vale a pena eu sair de Marfrig ou não continua ainda firme Marfrig e vamos embora nela não tem o porquê de eu sair só porque um Zé das couve que tem muito dinheiro aí tá vendendo mas aí é dele você tá vendendo a minha visão o meu prazo o meu capital totalmente diferente dele a minha metodologia é diferente da dele ele pra poder montar uma posição aí de 5 milhões 5 milhões e 300 mil ações ele não monta isso no dia eu aqui nós todos aqui você pode ter aí quem tá ouvindo aí pode ter 10 milhões na conta você vem aqui e monta seu trade num dia só e vamos embora que tem liquidez pra isso né esse cara não esse cara precisa de dias pra poder operar e muitas vezes quando ele dá uma zerada dessa aí muitas vezes pra controlar médio por quê? porque uma hora ele precisa sair se ele sair a mercado ele derruba o mercado né então aí eu pego lá naquele layout no layout principal né e outra eu vou bater o olho ali no saldo display e ver se eu tô comprado num ativo e os maiores comprados são XP Clear Modal varejão comprado nela eu já fico opa peraí peraí que eu tô comprando algo que tem qual que é o problema é um dinheiro de ruído qualquer queda o povo sai sai botando pra fora e isso gera mais queda enfim o pânico e a euforia ali ela tá a todo momento ela traz mais ruído do que uma movimentação firme igual a gente tá vendo em Marfrig né do mesmo jeito que sobe e volta rápido aí eu vou ficar opa peraí tô vendo uma oportunidade que o varejo a gente tá cansado de saber que a maioria não sabe operar não sabe investir não sabe tomar decisão e toma decisão aleatória também tá querendo por algum motivo vou ficar vou ficar qualquer sinal de queda tô fora desse ativo prefiro buscar outro que tenha uma composição ali mais firme da sua movimentação então só o duplê pra me poder analisar o seguinte ó que tipo de dinheiro que tipo de dinheiro que tá entrando nesse ativo é um dinheiro firme é um dinheiro sólido é um dinheiro a prova entre aspas de ruído né porque se cai o pessoal vem comprando mais e compra mais e compra mais aproveita ou é um é um dinheiro de ruído por quê? porque o o pessoa física ele estopa e se tá caindo 5% o cara e azedou ele sai ele opera na emoção por isso que gera pânico no mercado por isso que o mercado azeda do jeito que azeda muitas vezes por quê? porque o pessoal não aguenta segurar não consegue entender se é uma mera correção ou se não azedou mesmo o trem ficou feio e é queda e aí eu faço a garimpagem naquela tela e jogo pra essa aí pra você ver então por exemplo aí você pega uma friga leve leve que caiu hoje leve que tava bonitona leve que caiu 7% nós tava com 10% olha que leve a gente tava posicionado lá embaixo do mesmo jeito já tá na hora de pular fora então tipo assim né subiu com fluxozão de compra e devolveu com fluxo de venda tipo assim opa aí eu vou bater o olho no saldo dos players pra poder ver os comprados quem tava sustentando essa alta de leve desde do fundo que foi em junho de julho pra agosto esse povo continua comprando esse povo tá e desovou tá desovando os maiores comprados tão desovando e tá vindo fluxo forte de venda e tá vindo em cima do meu preço vale a pena eu me manter em leve ou caçar um outro ativo por exemplo eu jogo em semig aqui que é outra que tá firme mercado todo caindo semig firme na alta então como é que eu vou avaliar né quais ativos vão compor a minha carteira justamente quais que estão ali naquele momento demonstrando uma possibilidade maior de alta né uma movimentação possível firme porque mercado é assim é igual leve né você bate o olho na leve você bate o olho aqui na leve aqui por exemplo no diário se a gente tirar aqui o dia de ontem o dia de hoje principalmente pegou o minuto do índice não se você pega um trade você tá aqui ó né se você tá aqui você fala peguei o trade peguei na veia tô na boa né só que mercado é assim nada que esteja bom que não possa virar e que virar virar de uma vez é o índice ontem subindo dois mil pontos e devolvendo dois mil pontos você fala assim pegou nada se o mercado quiser virar ele vai virar aí ele vai lá e devolve aí você fala opa não peguei agora você fala assim é não peguei assim também não será que vale a pena ou desolve isso aí vai ficar só outra coisa então né então você viu aí cara a gente mostrou aí na verdade foram três exemplos né de layout um que é pra filtro e garimpagem de ações pra swing trade um pra day trade e um pra poder fazer entrada de administração de trade da ação que foi filtrada e foi garimpada lá no outro layout né então assim isso aí é feito pra quem tem disponibilidade de trabalhar com vários monitores né porque se você estiver atuando no day trade por exemplo cara não dá pra poder se você estiver só com monitor e day trade não dá pra você poder ficar mexendo muito não mesmo porque nem pensa na ideia de enquanto o mercado tá rodando você ir lá e mudar o layout na plataforma porque tem grande chance de travar tudo você ficar tanto sem day trade quanto sem swing trade então não dá muito tempo então você viu esses exemplos aí no caso por exemplo o que eu acho que você já deve começar a fazer é essa questão de já começar a analisar o mercado de forma mais objetiva eu sei que entendi o seu negócio de ver de amplo e tudo mais só que mesmo que você esteja com o tempo meio corrido o seu tempo não vai ficar menos corrido depois então ele vai continuar do mesmo jeito então você tem que encaixar o mercado no meio dessa lacuna que você tem nos dias de folga no horário que você tem de folga porque isso também vai impactar na forma com que você vai atuar porque é aquela o layout que ele tem que montar aí é o que vai trazer o máximo de informação objetiva pra ele porque tipo assim por exemplo você por mais que eu Guilherme aqui por exemplo a gente tem aqui fica por conta do mercado o dia inteiro praticamente tem várias coisas pra poder fazer então tipo assim também tem que conciliar com outras questões então você precisa de foco você precisa de um layout que te traga a informação que você precisa daquele momento e fala é isso vambora sem informação que te dá dúvida demais porque você fica naquela aí você cai pra aposta será que eu compro será que eu vendo será que eu faço alguma coisa não você tem que ter um layout pra te demonstrar esse momento tá bom pra fazer alguma coisa faça sem pensar duas vezes se é o layout que uma coisa tá te falando uma coisa outra coisa tá falando outra e tá te dando conflito o layout tá errado né o layout tá errado porque é aquela questão ou tem alguma coisa pra fazer ou não tenho nada pra fazer muitas vezes o próprio mercado ele vai dar hoje quando começou o dia né esses trades que eu fiz hoje que o pessoal postou no instagram por exemplo foi do acompanhamento ao vivo hoje do curso né e quando começou o acompanhamento ao vivo hoje a primeira coisa que eu falei com o pessoal é o seguinte antes de eu vender eu falei assim ó hoje no ponto que tá no ponto que tá é um dia que pode dar trade pros dois lados por quê? porque até então nós estamos consolidados só que o dia que dá trade pros dois lados ou você espera um dos lados se definir igual eu esperei e fiz a venda ou você não faz nada não é pra ficar naquela um comprovendo 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 porque senão vira bosta faz os dois faz os dois né um na conta e outro na outra só pra ter o conforto só pra ter o conforto que fez alguma coisa acertei então tipo assim você tem que esperar o mercado decidir então se ele tá dando trade pros dois lados porque hoje poderia ter segurado no suporte igual segurou e voltar lá pra cima o que ele inventou? inventou de montar um pivô de baixo entrou em tendência e foi embora beleza então o que eu esperei? vamos esperar o mercado firmar firmou com fluxo de venda começou a pipocar alarme de fluxo aqui é venda, é venda, é venda vamos vender, vamos embora né só põe um stop e tchau né e foi o layout te ajuda muito nessa tomada de decisão objetiva mas principalmente se a gente parar para analisar em relação a confiança no que fazer né porque o seu layout te ajuda porque se ó, tá tudo te mostrando que é venda tendência o gráfico de 60 é venda o 15 minutos é tendência de baixa o 5 minutos é tendência de baixa cara, é venda agora se você começa a ter indicador que te mostra compra outro que te mostra exaustão outro que te mostra tipo assim esses trancos não serve pra nada o seu próprio layout dificulta a tomar uma decisão coerente né é deixa eu falar um negócio pra vocês aqui são 10 pras 9 pessoal alguém tem dúvida né do que a gente falou porque a gente separa um tempinho pra tirar dúvida aqui inclusive do layout se ele tiver também é Maicon Guilherme sobrou um tempinho pra dar meu áudio aqui posso dar uma dica que me ajudou a acompanhar o mercado com um layout coerente mesmo com pouco tempo encaixando o Maicon cara se for rapidão 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 você pode eu vou abrir pra você aqui você pode falar é só deixa eu ver se der né ah não não vai dar não porque o Leo tá aqui vamos deixar outro dia a gente a gente não tá tranquilo se você quiser eu saio na verdade sim a aula foi até abrir um pouco mais a expectativa que eu tinha né a minha dúvida era como abrir algumas coisas no Profit né mas aí isso é uma coisa que eu acho que eu consigo ao longo da semana conversar com vocês lá no Discord mas foi até melhor do que eu imaginei porque é mais simples a simplicidade eu acho que é bem melhor do que ficar complicando né colocando um monte de coisa sim mas até pra agilizar porque como tem o Discord lá pra gente conversar melhor depois eu acho que a gente consegue de ferramenta cara o negócio é porque assim questão de caminho ferramenta como é que abre como é que configura a gente nunca nem faz vídeo nem fala nada sobre isso porque falar hoje amanhã muda tudo então se não tem garantia do negócio entendeu então sai atualizado todo dia então amanhã pode simplesmente chegar e mudar todos os locais todos os lugares a recomendação de plataforma é a mesma que a gente faz pelo menos sempre assim né cara tem que ir lá quebrar a cabeça mesmo porque vai dar tanto pau tem dia hoje tá mais tranquilo né mas antes você aprendia na marra porque você tinha que configurar todo dia porque dava pau todo dia mas agora tá mais tranquilo então você é mais a questão de você mexendo mesmo mesmo porque você vai precisar ter essa essa vamos colocar assim essa prática né é porque em determinado momento você tá lá atuando uma hora você minimiza quando você volta ao normal resta a hora já não tem mais nada ou desconfigura tudo tem hora que sai atualização aí que quando você abre cara você tem que configurar mal 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 o desktop salvou então se você não fez backup né do layout tem que fazer backup do layout com frequência você tem que configurar tudo de novo e é um saco é um saco nossa senhora todo dia então e outra né por exemplo meu arquivo de layout que vai todos esses aí né eu mando tem lá no grupo do Discord também né Guilherme né só que é bom é bom saber usar né tem uns que tipo assim não quer fica mais preguiçoso né e quer o trem mastigado aí só quer abrir o layout joga na tela mas depois não sabe mal mal arrastar uma janela é eu mesmo eu mesmo recomendo ir lá e configurar do zero abre lá e configura do zero porque cara você vai ter que fazer isso é só ferramenta de trabalho então você tem que prender a mexer nela e mesmo porque às vezes o rapaz pega o layout do 4K e porta do Full HD duas telas duas telas beleza fica uma beleza nem a o computador nem liga de novo é pessoal tem alguém alguma dúvida então que o Léo explicou aqui já a produção dele se alguém tiver alguma dúvida aí coloca aí que a gente já já acelera é acho que o meu o meu tá em dia se tu quiser colocar o Maicon aí então cara pode me tirar aí colocar o Maicon é porque se colocar pra falar aqui eu acho que vai demorar mais vamos deixar pro dia o Maicon nada acontecer não tá porque eu fico com medo disso aqui demorar mais nove horas eu tenho que pedir minha catuada aqui mesmo ó fechou então galera obrigado aí valeu pelo tempo aí de qualidade valeu então fechou obrigado pela presença de vocês terça-feira que vem provavelmente a gente vai fazer de novo tá só vou confirmar certinho porque não bateu o calendário ainda mas acho que vai dar certo de fazer então é isso aí terça-feira que vem a gente provavelmente se vê então e qualquer coisa só fala lá que vem a gente vai fazer de novo que vem a gente vai fazer de novo